Baixo aqui, ó Eles caíram com nós desse lado não, né? Não caíram do outro Foi Jamie... K7 roxa Eles tão contigo ou não, né? Não, não, eu caio de fora Ah, Mac Ele vai querer pegar a bandeira, tá? Tá, mas aí vamos com os blocos Vamos já pegar a arma índia Eu tô sem 12, só tô com os KMG aí É isso que é o foda, mano Pra fazer eles tá pegando fogo ali Achei 12 Tem galão aqui, vem estourar Vamos pra cima deles já, irmão? Vamos pra cima deles já, irmão? Vamos pra cima dos outros Não, porque eu tinha me enviado aí, ó O que foi? Me varando O que é isso? É não É não Eu tô pegando a bandeira, tá? Tá, se tu tiver pico, só cheira Se tu tiver pico, só cheira Se tu tiver pico, só cheira Esse pico, tá cheira Azele aí, né? Matei um. Tô. Tentei, meto. Tentei, meto, pra buildar, tá? Tá, te heal aí. Não sei, eu não sei, eu passo nem dar aqui pra te ver. Eles estão aí por baixo. Deu um cara que eu matei. Por baixo. Tá, eu já vi ele. O último. Onde que ele tá? Por dentro. Segura aí. Segura aí. Segura aí, tem. O cara não morre, mano. Segura aí. Segura aí. Por exemplo, ele cai. Segura aí. Segura aí. Ah, são as partes dele, hein, menino? Tá roxo ainda, as partes dele. Incomodou, velho. Poxa, eu sou lá em cima da montanha. Um chai, eu acho. Bora, bora. Eu achei que eu ia morrer, velho. Ai, eu cago em cima e tinha zerado o mestre. O cara tem que pegar uma unida. Achei pra mim, né? Tchau. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A caçada tá por aí? Vai. Tá lá embaixo ali. Ali ó. Acho que é ali que tá a caçada. Vai. 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 não cai azimento. vai. Tem que achar vida, irmão Tem vida que era feita 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 E aí e aí a data está estourada ele tá adiando aqui melhor eu não vou ficar eu vou estourar ele eu peguei ó mas tem duas coisas vamos ver onde está o amigo dele temos muita coisa, de muito healer vou abrir para te ver eu peguei aqui um suco pode pegar, pode levar bem mais isso não, a gente está irritada eu não sei essa daqui que é troca do céu bora, bora vamos vamos não 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 Olha o SK-7 Carlinhos e o Pedrinho ta nas partidas SK-7 e o Pedrinho ta nas partidas Ok, ele ainda é o Primo dele Vou tentar matar ele Fica lá na ilha. Se f't'o na ilha Vamos pegar o seu, vai pegar o seu Ah, já ganhado Por menos um fast-diveiro de pegar ams Oh outro provisor aqui Vai abrir Ah eu vou mano, vou pegar mais Agora a gente não precisa roxar ninguém, vai esperar todo mundo se matar, rotar, e aí ganhar a partida, vou ficar pra tudo aí Que cor é azul ou roxo? Azul, azul Azul, se eu fregar surreal, te pôs foda-se, tá ligando? O cara não cai mais? Quanto suco tu tá? Bora né, pega a lama aqui, desliza pôs Só vem pela borda, ah, dá pra pegar a fenda aqui em cima, aí a gente vai direto pra cima O cara voando Vou pegar a fenda aqui, tá? Tá também em cima O cara é minha, o cara é se matar. O cara é se matar. O cara é se matar. Vai pegar uma posição. Vai pegar uma montanha. Pode ser. O cara é se o dele já ali. Só ele? Quer cair nele? Não sei se é só ele. Só vi ele até agora. Ah, agora já era. Não sobe. Oh, porra. Não subiu, não subiu. Desceu, desceu. Ali tem cara, ó, passando. Tem que subir montanha também. Tem que dar pra não me encosta aqui, ó. Só pra pegar a garrafa aqui. Meu PNC me derrocha ele. Vou pegar pra ele. Por enquanto. Vou tentar atagar esses caras. Vou tentar atagar esses caras. Pode dar. Vou pegar pra ele. Não, não. 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 Tem aqueles caras que já estão na safe, tá ligado? Tem cara de tipo pulando. Ah, tá aqui, ó. É eles? Estourei, estourei um, estourei um. Só ficar no raio. Eles vão ter que vir. Não, não, não. Sabe jogar, tá? Eu acho que é ele. Tá ficando reto, né? Tá ficando reto, né? É, é, velho. Morreu, morreu. Ae, peguei... Pegou, surreal. Pegou, surreal. Surreal, cinco mil. Nossa, é louco. Menino, tá na...